Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu tô voltando aí com mais uma novidade na garrafa pet. Essa garrafa é a garrafa de 2 litros e eu transformei ela nessa linda bonequinha. Olha só que linda que ela ficou. Gente, aqui você pode guardar talheres, você pode guardar coisas da cozinha, pode colocar no seu quarto pra guardar maquiagem, bijuteria. Ou então você pode colocar na sua sala, encher de bombom, fazer uma bomboniere. Aí fica a critério de vocês, mas ela ficou uma peça muito bonita. Olha só que charme que ficou essa boneca. Você não diz que é uma garrafa, então ela ficou bem legal. Então, se você já gostou dessa ideia, continua assistindo o vídeo, dá o joinha pra mim, porque é a forma de eu saber que vocês estão gostando dos vídeos ou não. Deixa nos comentários também o que vocês estão achando. Dá uma sugestão lá, que na medida do possível eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e passa lá pra conferir os vídeos, porque tem muita coisa legal. E agora, pessoal, a gente vai ver aqui mais umas fotos dos inscritos. Gente, parabéns pelas fotos, estão muito lindas. Vocês estão se superando aí no artesanato de vocês. Parabéns, parabéns a todos que estão me enviando a foto, continuem me enviando a foto que eu vou estar mostrando aqui no canal. E agora vem comigo aprender. Bom, então, pessoal, hoje a nossa reciclagem é uma garrafa PET. Essa garrafa aqui, gente, é uma garrafa de 2 litros. Eu tirei aqui a parte de cima, ficou aqui na medida de 23 centímetros, tá? Que ficou. Aqui, gente, eu já fiz vários buraquinhos. Eu usei aquele ferro de solda pra fazer esses buraquinhos, mas você pode estar usando a agulha, tá? Pra fazer os buraquinhos. E já cortei aqui também um tecido na medida de 35 por 28. Então, eu virei, costurei aqui, olha, eu fechei a peça, ó, tá? Então, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou vestir agora aqui na garrafa. Então, a gente vai encaixar a garrafa. Eu vou passar aqui um pouquinho, porque eu vou virar aqui, olha, a bainha duas vezes. E vou costurar nesses buracos que eu fiz. Eu vou usar aqui uma agulha grossa. Essa linha que eu tô usando é a número 10. Eu coloquei duas pontas nela, tá? Olha, coloquei duas pernas, ó. Então, eu vou dobrar a bainha aqui duas vezes. Se você quiser, antes de você começar a costurar, marca aqui ela, que aí facilita na hora da costura, tá, gente? Então, deixa eu marcar, fazer um vinco aqui, olha. E aí, eu vou dobrar aqui duas vezes. Eu vou começar aqui na costura, tá? Olha, aqui nessa costura aqui que eu vou começar. Como sempre, escondendo o nó. Eu vou esconder o nozinho aqui por baixo, pra não aparecer. E aí, a gente vai começar. Você pode fazer dois tipos de costura. Você pode fazer aquela costura que você vem, olha, por aqui, igual como eu fiz o do cachorrinho. Quem assistiu o vídeo do cachorrinho sabe. Ou você pode fazer aquela costura que são pontos. Nesse aqui, gente, eu vou fazer essa costura do ponto, tá? Que eu acho que fica mais bonitinho. Então, eu vou passando dessa forma aqui, ó. Por dentro dos buraquinhos que eu fiz. Se você quiser costurar, não fazer o buraco e fazendo os buraquinhos na hora da costura, também pode. Só que a garrafa pet, ela é um pouquinho chatinha pra furar, né? Então, a gente vai fazendo, olha, essa costura aqui, ó. Eu vou fazer rodeando ela todinha. Bom, pessoal, olha, então ficou assim. Nessa parte de baixo aqui, eu vou pegar também a agulha com a mesma linha. Vou dobrar aqui, olha, uma bainha. E vou fazer esse mesmo alinhado, ó. Tá? Esse mesmo pontilhado. Fazer vários pontinhos. E vou franzir ele. Então, pessoal, olha, essa parte, ela ficou desse jeito aqui, ó, tá? Bom, eu vou precisar aqui também de um pedaço de tecido na medida de 90 por 20. Nesse aqui, eu dobrei, fechei, fiz uma bainha aqui nessa parte aqui. E nessa daqui, eu passei uma costura folgada porque eu vou franzir. Então, eu vou puxar a linha aqui, que é pra franzir essa peça. Então, eu vou puxar aqui a linha pra franzir. Puxa devagar, que é pra não arrebentar a linha. Bom, então, aqui eu já franzi. Agora, você só ajeita pro franzido ficar certinho. Eu ainda não dei o nó. Porque esse tamanho, ele tem que ficar, olha, do tamanho aqui da largura da garrafa, tá? Então, a gente vai ajustar aqui, ó. Bom, então, ficou certo aqui. Eu vou dar um nó. E depois eu vou ajeitar o franzido, tá? Que é pra ficar certinho. Então, agora eu vou pegar a costura e vou igualar com essa costura aqui, tá? Pra ficar tudo pra trás. Vou levantar também aqui, olha. Ficar mais pra cima. Bom, gente, como eu fiz uma emenda aqui no meu tecido, porque eu não tinha o tamanho certo, então, eu vou ajustar ela aqui, tá? Pra ela não ficar na frente. Então, eu vou colocar assim. Colocar pros lados. Aí você só ajeita o franzido pra ele ficar igualzinho, tá? Pra não ficar uma parte mais franzida do que a outra. Então, tá na altura certa. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui, ó. Eu vou dar uns pontinhos com a minha agulha, tá? E aí eu vou sair dando uns pontinhos. Se você quiser, pode colar também, tá? Aí fica a critério de você. Mas eu prefiro costurar. Então, eu vou pontilhar aqui e volto pra mostrar pra vocês. Bom, então, pessoal, eu já costurei, tá? Tudo costuradinho. Então, ficou desse jeito aqui. Pra fazer o avental, gente, eu tô aqui com um pedaço de tecido na medida de 18 por 13. Eu já fiz bainha nessas três extremidades. E nessa aqui, eu passei uma costura folgada porque eu vou franzir um pouquinho, tá? Então, eu vou franzir. Essa medida aqui, gente, ela tem que ficar mais ou menos uns seis, sete centímetros, tá? Então, aqui já tem, eu já dei o nó, tá? Ficou desse jeito. Eu vou precisar aqui também de uma faixa. Essa faixa, ela tem cinco de largura por sessenta e cinco de comprimento. Eu já dobrei aqui, ó, já fiz aqui o vinco. Eu dobrei aqui como se fosse um viés. Essa largura, ela ficou mais ou menos um dedo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou achar aqui o meio, o meio da peça. Olha, fiz um vinco aqui no meio. E aí, eu vou centralizar aqui, ó. Eu vou abrir, ó, o meio tá aqui. Eu vou abrir aqui e vou encaixar bem aqui centralizando. E aí, eu vou fechar. E aí, eu vou costurar, olha. Começando daqui, eu vou prender aqui com o alfinete. E aí, eu vou costurar, ó. Aqui nessa parte, ó, eu vou dobrar aqui a bainha, olha. Vou virar aqui. E aí, então, vai ficar assim. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar, começando aqui, ó. Costurar aqui. E aí, eu venho costurando tudinho. Tá? Nessa parte aqui também, ó, eu vou dobrar a bainha. E vou costurar do mesmo jeito, tá? Aqui também. Então, eu vou fazer e volto pra mostrar pra vocês. Então, agora a gente vai colocar aqui, olha. Vou ver onde é que tá a costura, olha. A costura tá bem aqui. Então, ele vai ficar aqui pra frente, ó. Eu vou colocar bem em cima aqui, olha. Desse franzido que é pra cobrir, tá? Pra fazer o acabamento. Então, eu vou dar um nozinho aqui atrás, bem em cima desse franzido, tá? Depois que eu der o nozinho, eu vou dar uns pontinhos, que é pra não sair daqui de cima, olha. Tá? Eu vou dar uns pontinhos aparentes aqui. Vou dar uns pontinhos invisível aqui pra não aparecer. Rodeando aqui todinho, tá? Bom, então, pessoal, olha, ficou assim. Eu levantei mais um pouquinho aqui, porque eu achei que tinha ficado muito grande essa parte. Então, eu deixei aqui mais ou menos uns três dedos, tá? E aí, costurei tudinho. Então, ficou desse jeito, tá? Se você quiser colocar logo o avental na saia pra depois costurar, fica melhor até, tá, gente? Que foi assim que eu fiz agora, que eu precisei tirar a saia pra poder diminuir esse espaço, tá? E aí, eu coloquei tudo junto. Então, ficou desse jeito aqui. Então, essa parte, olha, ficou assim. Eu já costurei aqui uma rendinha, que também foi pontilhando só nesse tecido aqui de cima. Eu não costurei junto com a garrafa, tá? Foi só nesse tecido de cima, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Então, ficou dessa forma aqui. Já tô aqui com o molde do braço já desenhado. Eu costurei bem em cima aqui do risco. Deixei essa parte aqui aberta. Então, eu vou virar e vou colocar enchimento. Bom, gente, então, aqui eu já coloquei enchimento e já fechei aqui desse jeito aqui, tá? Então, ela vai ficar desse jeito o braço. Pra fazer a manga, eu já risquei aqui o molde, duas vezes no tecido, costurei bem em cima do risco, já recortei. Então, agora eu vou virar. Eu vou dobrar aqui uma bainha aqui de mais ou menos um dedo, tá? Não precisa ser muito grande, não, essa bainha, tá? Um dedo mais ou menos. Eu vou dobrar aqui. E vou fazer um alinhavo. Vou marcar aqui a bainha. E aí, a gente vai fazer um alinhavo aqui, olha. Pegando aqui a bainha, tá? Porque a gente já faz a bainha e já faz aqui o alinhavo que é pra franzir essa parte aqui da manga. Então, eu vou fazer esse alinhavo rodeando ela toda. Vou fazer rodeando ela todinha. Bom, então, aqui eu já fiz o alinhavo. Agora, eu vou pegar aqui, vou colocar um pouquinho de enchimento. E aí, eu vou pegar aqui o braço, tá? E vou colocar aqui dentro, olha. Então, eu vou puxar aqui. Ajeita pra ficar bem certinho o franzido. Então, eu vou puxar aqui. Quando eu for fazer aqui o arremate, eu já vou prender junto com o braço. Eu já vou costurar aqui, ó, junto com o braço. E aí, eu vou fazer aqui o arremate. Aí, agora, é só a gente ajeitar aqui o franzidinho dela. E aí, ficou assim. Eu já tô com a outra aqui pronta. Lembrem-se que tem o lado direito e o lado esquerdo, tá? Então, olha, tá certinho aqui. Então, ficou desse jeito. Bom, então, agora, eu vou fazer aqui essa parte aqui. Peguei aqui um pedaço de tecido na medida de nove e meio por dezessete, mais ou menos. É só você medir aqui, tá? Aí, você já tira um pedaço de tecido nessa medida aqui. Deixando aqui uma beirinha, que é o desconto da costura, tá? Nessa parte aqui. Aqui embaixo, não precisa. Se você quiser, você pode colocar aqui alinhando e deixar só um pedacinho aqui, tá? Eu tirei a mais, mas não tem problema. E esse aqui também é a mesma coisa. Peguei aqui um pedaço de tecido, ó. Que é essa parte aqui, tá? É a parte de cima aqui, ó. Cortei aqui reto nessa parte aqui. Deixa aqui uma beiradinha e corta o tecido aqui passando aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou unir os dois tecidos. Vou unir esse com esse aqui, ó. Você vai unir nessa parte que eu cortei reta aqui. Vou costurar aqui. Vou fazer o mesmo com esse aqui. Eu vou alinhar e vou costurar. Eu vou fazer isso e volto aqui pra mostrar o próximo passo. Bom, então, aqui eu já tô com os dois tecidos costurados. Eu vou virar aqui essa bainha, olha, pro lado do tecido, tá? Que é pra não aparecer aqui no corpo. Tá? Então, agora eu vou colocar aqui um em cima do outro. Alinhando aqui, olha, as duas costuras. Tudo certinho. Eu vou riscar aqui, olha. Coloca essa linha bem em cima da costura. Olha, tá bem em cima da costura. Então, eu vou riscar o molde aqui. Ó, já risquei o molde. Eu vou prender com o alfinete. E aí, eu vou deixar essa parte aqui aberta e vou costurar bem em cima do risco aqui. Bom, então, aqui eu já costurei. Agora, eu vou virar. Vou colocar enchimento. Ah, gente. Antes de virar, você não esqueça de fazer aqueles piques aqui, ó. Nessas partes do pescoço, do ombro, tá? Então, eu vou virar e vou colocar enchimento. Então, pessoal, olha. Eu já coloquei enchimento. E já fiz aqui um alinhavo aqui ao redor, porque eu vou franzir, tá? Essa parte aqui. Mas, antes de eu fechar, eu cortei aqui, gente, olha, um círculo com nove e meio centímetros de diâmetro. Então, eu vou encaixar esse círculo, olha, aqui dentro. Então, eu vou encaixar ele aqui dentro, olha. E aí, depois que eu encaixar, eu vou fechar aqui, ó. Vou puxar a linha. Vou puxar a linha aqui. E vou fazer o arremate bem aqui. Olha. Então, ficou desse jeito aqui. Aqui, gente, eu vou colocar aqui um círculo de feio, tá? Que eu vou colar aqui. Ou então, eu vou costurar, tá? Agora, eu vou pegar aqui o corpo. Bora ver se dá, tá? Olha. E vou encaixar aqui, ó. Tá? Então, ficou assim. Agora, a gente vai colocar as mangas, tá? Então, eu vou deixar aqui mesmo, porque fica mais fácil pra eu trabalhar. Eu vou usar essa agulha grandona aqui com a linha número 10. Então, a gente vai começar fazendo aquele pontinho aqui, tá? Vou dar um pontinho aqui. Deixa um pouquinho de linha aqui, porque a gente vai dar o nó. E aí, eu vou passar por aqui. Cuidado pra não prender aqui a rendinha, tá? É só aqui em cima. Então, eu vou passar pro outro lado. Deixa eu colocar em pé, porque fica melhor, tá, gente? Pra mim. Aí, aqui... Como aqui tá embaixo, então, eu vou começar o ponto aqui. Então, eu vou começar o ponto aqui por baixo, ó. E agora, eu vou retornar aqui por cima. Vou retornar aqui por cima. Ó, então, aqui eu vou dar um nó. Se você quiser, você dá mais uma volta. Vou dar um nozinho aqui. Deixa eu cortar aqui a linha. E vou dar um nó aqui. Quando você for dar um nó, você puxa pra apertar um pouquinho, tá? Pra não ficar folgado o braço. Então, ficou desse jeito aqui o bracinho. Bom, já tô aqui com a cabeça já costurada, costurei em cima do risco. Fiz uma abertura aqui pra virar. Então, eu vou virar, vou colocar enchimento. Bom, então, pessoal, olha, a cabeça ficou assim. Eu fechei aqui, tá? Porque isso aqui é uma malha, senão fica muito espichado. Então, eu fechei. Então, a gente vai colocar aqui o olho. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou marcar aqui com o alfinete o lugar que eu quero costurar o olho. Preste atenção pra essa parte aqui, ela ficar pra baixo. Então, eu vou marcar aqui o meu olho bem aqui. Um eu vou colocar aqui. E o outro aqui. Olha, vê se tá certinho. Se tiver, aí eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui minha agulha e aí eu vou começar a passar aqui por trás, olha. Bem na direção do alfinete. Olha, tirei o alfinete. Eu vou costurar aqui uma pérola preta. Coloco na linha e passo lá pra trás de volta, olha. Aí eu puxo a linha, olha, pra ela ficar um pouquinho amassadinha, ó. Aí eu vou fazer mais uma vez, tá? Eu vou passar de novo pra cá. Vou colocar dentro do buraco novamente. Alfinete. E vou retornar lá pra trás. Olha, aí ele já ficou, tá? O afundinho. E agora eu vou fazer aqui o arremate. Pronto. E aí eu vou cortar aqui a linha. Olha, ficou desse jeito. Aí eu vou colocar o outro aqui. Fazer do mesmo jeito, eu vou costurar aqui. Bom, então aqui, ó, já costurei os dois olhos, agora eu vou fazer a boca. Eu já risquei aqui, ó, bem de leve aqui com o lápis, a boca. Não sei se dá pra vocês verem. Então a gente vai bordar. Eu tô aqui com uma linha de crochê vermelha. Então eu vou começar lá por trás de novo, olha. Aí eu vou sair bem aqui na marcação aqui da boca, tá? Vou jogar a minha linha pra lá e vou dar um pontinho aqui pra trás, ó. Aí eu vou fazer de novo. Joga a linha e dá mais um ponto. Isso eu tô fazendo bem em cima do risco que eu fiz da boca. Ó. E assim eu vou fazendo. Ó, joga a linha e dá o ponto. Aí bem aqui, eu já levo a agulha lá pra trás. Olha. Tá? Aí ficou bordadinho aqui. Aí bem aqui eu vou fazer o arremate. Se você quiser fazer essa parte aqui ficar um pouquinho fundinho, olha. É só você puxar o nozinho aqui embaixo. Puxa esse outro aqui, ó. E aí eu vou dar um nó aqui. Olha. Eu vou puxar que fica um pouquinho fundinho, olha. Tá vendo? E esse aqui também, ó. Vou puxar. Aí eu vou dar um nó aqui nos dois. Nas duas pontinhas, tá? Olha. Olha como ficou fundinho. Aí fez aqui uma bochechinha. Então, eu vou cortar aqui essa ponta. Tá? Ó. Então, ficou desse jeito. Agora eu vou pegar aqui... Essa parte aqui da boneca e a gente vai começar a costurar aqui, ó. Eu vou costurar bem aqui no pescoço. Tá? Fazer aquela costurinha simples mesmo. Tô usando aqui uma linha grossa, tá? É a número 10. E aí a gente vai começar aqui, ó. Vamos esconder a linha. Olha. E aí eu vou costurar. Essa costura simples aqui mesmo, ó. Bem que eu vou fazer o arremate. Olha como ficou. Aí a gente corta a linha. Olha. Vocês podem ver que ela ficou firme. Ela não ficou uma cabeça caída, olha. Tá? Não ficou desse jeito aí. Então, pessoal. Agora a gente vai fazer aqui o cabelinho. Eu já fiz aqui um lenço nas medidas de aqui. Nessas duas laterais aqui tem 25. E aqui, daqui pra cá, tem 35. Tá? Então, eu fiz esse triângulo aqui. Fiz a bainha, tá? Nas três extremidades. E agora a gente vai colocar aqui. Eu fiz aqui, ó. Eu peguei e enrolei 20 vezes. Amarrei aqui no meio, ó. Tá? Eu amarrei aqui no meio. Tá? Então, ficou desse jeito. E peguei a lã aqui também, tá? Fiz vários desses pomponzinhos, tá? Eu enrolei 10 vezes aqui em três dedos. E amarrei também no meio, olha. Tá? Então, ficou assim. Então, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colar esse aqui. Tá? Vou colar aqui nessa parte. Segura um pouquinho. Agora, eu vou virar pra lá. E aí, a gente vai colar aqui, ó. E esses aqui, eu vou colocar um do lado do outro. Olha, então, ficou assim. Agora, eu vou pegar aqui o lenço. E aí, a gente vai amarrar aqui por cima. Olha. Aqui do cabelo, ó. E aí, a gente vai também colar aqui o lenço. Aqui na cabeça, olha. Então, pessoal, ficou assim a boneca. Olha só que legal que ficou. Eu colei aqui embaixo o lenço, que eu achei que ia ficar melhor. Colei aqui e aqui. Fui colando, tá, gente? Pra ficar bem preso. E aproveitei também pra fazer os cílios, que eu havia esquecido de fazer. Então, a boneca ficou assim. Olha só que linda que ela ficou, gente. Aqui dentro dá pra você colocar muita coisa. Não esqueçam, gente, de colocar aqui o feltro, tá? O círculo de feltro que eu esqueci. Mas eu vou colocar. Então, aqui dentro, gente, dá pra você colocar bastante coisa. Dá pra você colocar chocolate, presentear uma criança. Colocar biscoito. Dá pra você colocar na cozinha com talheres, né? Então, dá pra você fazer várias finalidades. Colocar maquiagem, bijuteria. Muita coisa mesmo. Dá pra você colocar na sala, com bombom. Fazer, tipo, uma bomboniere. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e aguardem as novidades que vêm por aí. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.